Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Está chegando o fim da segunda, o início da terceira parcela e depois o que vai acontecer. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, o auxílio emergencial, a segunda parcela, está chegando ao fim e nos próximos dias, conforme nota do presidente da Caixa Econômica Federal, será divulgado a data da terceira parcela do auxílio emergencial e o fim desse ciclo que foi colocado, que eram as três parcelas para ajudar as pessoas junto à situação que estamos vivendo, a Covid-19, coronavírus. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro também informou que ele estaria, junto com os ministros, alterando também para mais meses uma ou mais parcelas para o auxílio emergencial, no entanto, com um valor que pode ser de R$500, R$400, R$300, R$200, não se sabe ainda porque o martelo não foi batido, né? Vamos a uma pequena nota dada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Auxílio emergencial está chegando ao fim, o que vem depois. A Caixa Econômica Federal está nos momentos finais de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Agora, a instituição está perto de finalizar os saques dos benefícios para, então, liberar o calendário da terceira parcela de R$600. Entretanto, ainda estamos enfrentando uma economia retraída e o índice de desemprego não para de aumentar. Terceira parcela do auxílio emergencial. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial deverá ser liberado em duas semanas. Ele disse que também deve anunciar o cronograma de repasse do benefício para pagamento de lotes residuais para os trabalhadores que não receberam nenhuma das parcelas. Auxílio emergencial será prorrogado? O que vem depois? Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro já informou interesse na prorrogação do auxílio emergencial. Até o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já se pronunciou sobre o tema, demonstrando interesse na prorrogação do auxílio emergencial. Entretanto, precisaremos aguardar uma informação oficial do governo para saber se o benefício será prorrogado. Vale lembrar que, caso o auxílio emergencial seja prorrogado, o benefício não mais pagará R$ 600, mas sim R$ 200, como foi proposto no início do projeto, de acordo com Paulo Guedes. Caso haja prorrogação, o auxílio não poderá ser prorrogado até dezembro, pois o governo não teria caixa para manter o benefício até dezembro. Por quanto tempo o auxílio deve ser prorrogado? De acordo com Paulo Guedes, o interesse na prorrogação seria até o mês de agosto, ou seja, o auxílio passaria de 3 para 5 parcelas. O governo brasileiro busca empréstimo em organismos internacionais que totalizam cerca de 4 bilhões de dólares, e dentre outras despesas, seria usado para custear o pagamento desse socorro lançado para mitigar o impacto econômico da pandemia entre os mais vulneráveis. Outro ponto levantado por Paulo Guedes é de que diminuindo o valor para um montante mais semelhante ao pago no programa Bolsa Família, existiria um equilíbrio maior para não corrermos o risco de que pessoas acabem largando seus empregos por estarem recebendo esse auxílio do governo, o que acabaria afetando o abastecimento. É o meu pavor a prateleira vazia, disse ele. Bem, gente, a situação é essa. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, eles pretendem, sim, aumentar as parcelas do auxílio emergencial. Tudo dá a entender que serão mais duas parcelas, ou seja, cinco no total, conforme a nota. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira parcela a ser concluída, e entraria mais duas. No entanto, os valores que eles querem pagar é abaixo de R$ 600. Começou com R$ 200, já se cogitou R$ 300, já se cogitou R$ 400, até R$ 500 já falaram. Mas, tudo dá a entender que será de R$ 200 a R$ 300, o valor da quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. No entanto, nada é garantido. Foi palavras do presidente, do ministro Paulo Guedes, mas ainda vai ter uma rodada aí, para a gente poder saber qual será o valor exato da quarta e quinta parcela, se realmente concluir as cinco parcelas. A terceira parcela ainda vai ser dada a data exato nos próximos dias. E ainda 11 milhões de pessoas continuam aguardando receber a parcela do auxílio, que ainda não receberam. Então, existe 11 milhões de pessoas na fila ainda, esperando para receber as parcelas na qual outras pessoas já receberam. A primeira, a segunda, já está indo para a terceira parcela. Enquanto as pessoas, tem gente que não recebeu nem a primeira ainda. Então, vamos aguardar para ver o que a Caixa vai se pronunciar referente a este assunto. E a gente traz para vocês aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.